Música Gilson passou, chega também Adil que veio de trás, vamos ver o que acontece, ele chamou para o pé esquerdo, arriscou, gol! Que lindo gol do Adil! As primeiras peladas, foi ali na rua com o Ninha que morava ali, com seus irmãos, Bezerrinha, Ninha e Aquilim, Bezerrinha, mas era na rua? Na rua, na descida da vila, a gente pegava, tinha uma serraleirinha embaixo do pote, a gente ia lá e pegava a serragem para botar no gol, para machucar o Bezerrinha, porque é paralepípedo, e ali começava ali, e depois a primeira oportunidade que tinha ia para o Botafogo, Botafogo praticamente era o dia inteiro, chegava da escola, do silêncio em casa, Minha mãe já falava com o Alconzanado, pode ir lá no Botafogo buscar ele, que estava lá jogando bola. Aí você vai fazer outro ciclo de amizade? Aí teve o Flamenguinho primeiro, e depois teve o Gremim, aí a coisa foi tomando rumo. Você já viu a foto do Flamenguinho? Já! Zé Márcio Falcão, o Cassim, o Julim, aí o Botafogo, aí aquela espelada do Botafogo. O Botafogo era o dia inteiro, eu já te contei uma passagem do João, vai Zico, vai Zico, isso fica na minha memória. Você fala, eu não era nem jogador, o João já sabia, nós é que não sabíamos. Porque o João era um cara ímpar, de manhã ele me emitia o fumo, me suspendia, porque eu estava na piscina fazendo bagunça, e na hora da pelada ele ficava ali incentivando, na hora dos jogos lá também no campo, entendeu? Então era bom, o João foi uma pessoa. Ele era um fã na alegria e na tristeza. O João, o Adalmo, Adalmo, foram pessoas que marcaram positivamente, o Juarez, o Juá, o Zé Maria, o Fala Grosso, o Totói Maraca, entendeu? Essas pessoas realmente, podemos dizer que nós tivemos uma escola, entendeu? De pessoas com boa vontade, com boas intenções extraordinárias. O convite que você comenta para ir no Flamengo foi bem antes do Zé Maria Silva? Foi na época, foi antes, né? Aí com 15 anos, então, alguma coisa assim. 13 para 14 anos, né? Aí eu acabei não indo, com 14 para 15 anos eu já fui trabalhar na Caixa Conómica Federal, aí eu estava fazendo um jogo ali no Botafogo. Mas como que foi esse convite do Flamengo? Igual foi do Elcio, algum alguém... Porque aqui em São João, o Giovanni, que era na época o empresário de futebol, aquela coisa toda e tal, trouxe até uma camisa do Zico para mim, que ele tinha muita ligação, mas propriamente foi através da Edna Skincare All, porque ela trabalhava na Aquacenter. O marido dela é cabeleireiro e ela trabalhava na Aquacenter, que é uma escola de mergulhador. E o Cláudio Coutinho fazia mergulho lá. Então ela chegou para o Cláudio Coutinho e explicou a situação, tal, 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 e falou, não, pode trazer ele. Eu ia ficar, ela morava no Leblon, pertinho da Gávea, entendeu? Aquela coisa toda. E a minha mãe falou, não, não vão não, você está muito novo, muito novo, muito novo, então aquilo... Mas também não acho que eu não fiquei frustrado, não. Na época eu fiquei meio chateado, mas, entendeu? Passou. É, porque vai aparecendo outras coisas. É, aí logo em seguida eu comecei a trabalhar na Caixa, a jogar futebol de salão, que o Milton, Deus suponho, fez um time da Caixa, que era o América, entendeu? Então eu comecei a jogar, jogar, jogava a campo, aquela coisa toda. E na oportunidade, o cara me viu ali no campo do Mangueiro do Botafogo jogando bola e perguntou se eu não tinha interesse em fazer um teste no América. Não foi o Pereira, não? Aquele Pereira, né? Fui eu, Marco e o Zeca. Mas isso nós já... Isso é o Anil e o Ail para o Infantil. Isso nós já tinha julgado lá no Botafogo, campeão da Alvorada, já tinha aquela... Já tinha aquela história, né? Já tinha uma bagagem, né? Vamos dizer assim, né? Teve na época a seleção de São João, né? E eu não tive como participar, né? Então isso aí, por quê? Porque eu já estava lá no América. Talvez se eu tivesse aqui em São João, eu teria ido também, estaria no bolo junto, entendeu? Para ver o que aconteceria, entendeu? Mas o meu destino lá já estava traçado. E quando chegou lá também para treinar mesmo, esse cara, o Pereira levando, o Laluz foi também, não? O Laluz foi. Ele que deu o suporte todo mundo. E aí já chega igual no Cruzeiro, você treinou no meio da... Não, pelo contrário, nós chegamos, nós saímos daqui em 4 horas da manhã, o treinamento era 2 horas da tarde, um chevetinho, né? Era tudo espremidinho lá atrás e vamos que vamos. Nós... Eu fiquei no Alambrado, do campo, de fora a fora, assim, tinha uns 150 moleques. Aí o treinador falou, não, eu trouxe uns meninos aí para treinar, o Zeca foi treinar no Júnior, o Ayú foi treinar no Infantil, e eu estava no Juvenil. Eu falei, aí o treinador olhou, eu falei, aí, Laurinho, joga de quê? Falei, de ponto esquerdo. Então, por ver, você está do lado da linha aí, entra aí. Aí eu entro ali, primeira bola que eu peguei, o Gedibreiro lateral, fui no fundo do Cruzeiro, centroavante já capiciou, o cara já mostrou, aí eu treinei os 5 minutos. Aí o treinador, ô, Laurinho, pode sair de novo. Aí entra outro, aí entra outro. Aí deram uns 40 minutos, ele acaba o treino, bota o time dele e faz um time com aquele da peneira que vai se destacar, entendeu? O zagueiro, o voleiro e tal, entendeu? Para ver o que que dá. Aí eu me colocou direto nesse time que ele estava. Aí eu treinei bem também, com desenvoltura, ia para cima, não tinha aquele receio, aquele acanhamento. Aí aquilo, eu passei, depois de uma semana, eu passei aí com o pai toda quarta-feira. Nós saímos daqui 5 horas da manhã, saímos lá meio-dia, pegava um ônibus, chegava na concentração 2 horas da tarde, treinava de 2 e meia a 5 horas, pegava o ônibus de volta para pegar o 8 horas da noite na rodoviária, para descer em Matias do Abordo, para pegar o 11 horas que vinha para São João. E o pai junto, e o pai junto. Aí depois de um tempo, de umas 3 ou 4 idas que a gente teve lá, o pai pessoal, a partir de agora, ou seja, resolve, ou ele fica em definitivo, ou ele não volta mais. Eu falei, não, a gente pode vir segunda-feira, trazer as coisas dele, já tem lugar para ir na concentração, traz os documentos aqui, aí, dali foi embora. Aí teve esse percaldo da confusão, aquela coisa toda, mas inicialmente foi mais ou menos por aí. Esse jogo aí, da coisa, eu estava aqui em São João, e o Botafoguinho ia, a Juiz de Fora, ele optaria a fazer um jogo contra o Tupi, profissional. Aí a turma do Botafoguinho, que eu conhecia todos eles, é, nós queremos ver se você está bom, é agora mesmo, tem um jogo na Juiz de Fora, contra o Tupi, que não sei o que, que não sei o que. E eu falei, ah, eu vou. Aí cheguei lá, uma chuva, um campo pesado. O Evolve era o lateral direito do Tupi, e eu ainda não era profissional nessa época, né? E entrei naquele jogo, os caras dando pancada para cá, pancada para lá, eu no meio. Chegou uma hora que eu não aguentei mais, porque eu estava praticamente seis a sete meses sem jogar bola, né? Então, naquele processo... Eu achei que você estava treinando, já vai voltar, né? Não, não, quer dizer, eu estava fazendo fisioterapia no América, né? Mas o contato, assim, de você realmente ir para um jogo daquele ali, numa situação daquela ali, eu não sei se na hora foi uma irresponsabilidade, ou se foi aquela ganância realmente de jogar uma bola, entendeu? Um teste, eu vou lá, cara. Eu jamais poderia imaginar também que eu ia chegar lá, que ia chover, que ia cair o mundo. O senhor Maurício era o presidente do Tupi na época também, né? Santo Terezinho, o jogo. Santo Terezinho. A noite, ainda foi a noite ainda. Então, isso até foi um jogo que me marcou também, pelo retorno, de eu saber se eu ia ter condições de seguir a carreira que eu tanto almejava ou não. Você conseguiu jogar os dois tempos? Não. O segundo tempo, devido à minha inatividade de seis, sete meses. Mas o tornozelo não sentia mais nada. O tornozelo nada. Só que depois eu já tinha, nessa época, eu já tinha retirado os parafusos. Mas foi uma... Eu acho que mais a vontade realmente de... De querer jogar uma pelada do que, propriamente, saber se eu tinha condições ou não de seguir minha carreira. Quando eu saí do hospital de Montessori, que eles fizeram a redução, o cara que me atendeu lá, virou e falou para o professor, E o meu pai conhecia muito o doutor Armando, que é família de Taru, né? Aquela coisa toda. Foi lá e me levou lá para ele. Ele falou para o meu pai. Ele falou assim, o negócio do seu filho é futebol, ele tem que fazer uma cirurgia. Aí eu, na antes sala, ainda falei, então, isso é o meu pé. Ele falou, perfeitamente, pode ir para Santa Casa. Foi uma coisa assim, muito instantânea, né? E, graças a Deus, correu tudo bem. Foi sensacional a cirurgia. E aí, depois, para chegar no Cruzeiro, aí você ficou seis meses. Então, aí eu fiquei esse tempo todo. Aí nós conseguimos, ao invés de movermos uma ação contra a América, pelas despesas que nós tivemos, aquela coisa toda, trocar o processo pelo atestado liberatório. Aí veio o grande entra, aí é onde entra o seu Elcio Flan, né? Que era Edson Geras, Edson Gomes, família de São Gomes, tem um laço aqui em São Gomes e tudo. Então, ele já havia levado o quilinho, não sei se o Zé Luiz foi através dele. Ele perguntou, meu pai, se eu não queria fazer um teste lá no... Eu vou ter que falar no Sarapó aqui, ó. Ó, vai sair na gravação aqui, ó. Ih, rapaz, é isso aí, cara? Aí eu sou o Elcio Flan, fez um convite para que eu fosse lá no Cruzeiro fazer um teste. Aí eu falei, ah, eu vou... Eu lembro até que a minha mãe chegou e me falou, você não vai arrumar um emprego, não vai arrumar um serviço? Vai ficar nessa vida aí? Porque eu estava naquela recuperação. Como eu já tinha tido a experiência de ter ficado no América três anos, eu já sabia como é que funcionava o negócio de concentração, aquela coisa toda. E eu lembro direitinho, quando eu cheguei lá, que eu fui fazer o... Eu cheguei para treinar, o Soelcio foi comigo até o Barro Preto. Aí eu treinou com o time de Júnior do Cruzeiro. Tanto é que eu treinei quanto até o quilinho, foi até interessante. E o mais interessante é que o treinamento foi na toca. O campo que a gente treinava diariamente é um campo de terra no Barro Preto. Então, esse dia, por incrível que pareça, foi na toca. E o preparador físico comentou, vou botar ele no lugar do Vinicius. Vinicius é um ponto esquerdo aqui, da época aqui de Visconde do Rio Branco, muito bom, chutava muito. Baixinho, cabeludinho, entendeu? Aí eu falei, é, você vai botar ele para treinar, ué. Botar ele para treinar e ver. Aí eu treinei muito bem, driblei, fiz gol de falta, entendeu? Aí o cara acabou treinando, não gostamos muito dele, tal, tal, tal. Aí eu comecei a ficar na casa do meu time em Belo Horizonte e fazer um período de... Mais intenso, né? Aí logo em seguida, depois de uns dois ou três treinamentos que eu fiz, eles já me chamaram, já me botaram na concentração. E aí eu comecei, fui seguindo. Mas você profissionalizou rápido demais também, não foi? Porque na época os profissionais lá estavam com 20 anos, né? Ah, é, você já estava aí caminhando também. Eu estava caminhando, eu fiz duas taças São Paulo pelo Cruzeiro, fiz uma taça Belo Horizonte, onde o primeiro título meu, né, posso dizer assim, né? Eu fiz até um gol na final contra o Grêmio, o Mineirão. Foi a taça BH, foi a primeira edição da taça BH. Primeira edição? Primeira edição. E o Cruzeiro foi campeão, entendeu? Eu fiz o gol na final, foi um momento assim, logo em seguida, tinha vários jogadores de toda a idade, né? Como a gente mencionava na época, e nós fomos chamados para fazer um contrato com o profissional. Aí subimos, profissional, eu lembro direitinho que eu até, por incrível que pareça, eu jogava no profissional já. Quando me chamaram para fazer o contrato, era eu, Vilmar, Andrade, o outro jogador, acho que eram três ou quatro jogadores que, daquela safra, foram chamados para fazer um contrato. Então, eram os mesmos salários para os quatro. Era 500 mil Cruzeiro na época, um exemplo assim, aí eu, eu lembro que eu saí da concentração, fui até um curso de gasolina na Avenida Amazonas, peguei o orelhão, liguei para o meu pai, pô, pô, o pessoal quer fazer um contrato comigo aqui e tal, 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 me dá 500 reais por mês. Isso aí, eu vou ter que sair da concentração, vou ter despesa, não vai dar, não vai precisar de inteirar alguma coisa, a gente ajuda e coisa e tal. Aí, eu fiz o contrato, mas eu já estava jogando no profissional, porque o Edson, que tinha sido a grande contratação do Cruzeiro, um cara até muito sensato, um profissional exemplar, extraordinário, eu aprendi muito com a liderança dele, né, o Ponto Esquerda, que foi o Flamengo, 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 não estava ainda rápido para jogar, o Edu não estava bem, então, quem estava jogando de titular, já era eu, já, então, isso aí, foi até, como a gente não tinha empresário, não tinha nada, é o que o clube oferecia, saia uma parava ali, entendeu, para depois você arrumar uma coisa melhor lá na frente. E eu tive uma infelicidade que num jogo em Uberlândia, o cara me deu uma entrada por trás também, arrebentou meu turnozeiro, eu fiquei 45 dias sem jogar. E o interessante é que nesse período, então, todo mundo já começou a voltar, aí eu comecei a fazer parte dos treinamentos. Então, quer dizer, mudou muito rapidamente, porque quando eu estava jogando, os 500 que eu não fazia nem cosquinha, porque depositava o bicho na conta, então eu ganhava como se fosse, chegava no final do mês, tinha 2.500 na conta, 500 é do salário de dois mil anos de bicho. Então, quer dizer, o pai está precisando de mandar alguma coisa para o senhor, quer que mande alguma coisa. Aí depois acabou aquilo tudo, porque eu não estava jogando, não estava sendo relacionado, entendeu, então começava só a sair, então com isso você também vai aprender na como administrar, porque a vida tem esses momentos de altos e baixos. E a decisão de sair do cruzido? Nós estamos indo para uns pontos para frente, depois nós voltamos aqui, porque agora não está pegando. A decisão foi porque, como eu via que eu não tinha oportunidade de jogar, eu queria jogar, então eu comecei a buscar alternativas para sair para jogar. Essa foi a minha escolha. E o primeiro foi o Tupi? O primeiro foi o Tupi. Só que logo na minha chegada ao Tupi, eu tive a infelicidade de ter hepatite. Então eu fiz um quartal de quatro meses, então eu praticamente não joguei. Aí acabou o empréstimo do Tupi, volta eu para o Cruzeiro. Quer dizer, eu saí para o empréstimo, não joguei, não apareci, não demonstrei, aí volta eu para o Cruzeiro. Como é que eu faço? Aí agora, aí arrumaram para mim para o Figueirense. Fui para o Figueirense, o Figueirense numa situação complicadíssima de estrutura financeira. Eu falei, é, mas a minha oportunidade é essa, eu vou fazer o quê? E felizmente, graças a Deus, eu fui muito bem no Figueirense. Quando eu retornei do Figueirense, o Figueirense tinha até interesse em comprar meu passo no Cruzeiro. Então, eu retornei o Cruzeiro e nada, nada, nada. Aí eu vim para o Tupi. E até na época, eu conversando com o Maurício, eu falei assim, eu só quero fazer jus ao tempo que eu estive aqui, que eu não joguei, que o senhor me pagou rigorosamente um dia. E é uma oportunidade para mim também. Foi onde nós ficamos, nós fomos campeões no interior. Cruzeiro, Atlético e Tupi. Né, naquele campeonato. Aí o Jorge Luiz, um time do Jorge Luiz, foi para o Corinthians e eu fui para o Guarani. Mas eu fui para o Guarani através do Cruzeiro. Só que eu cheguei no Guarani, vislumbrou tudo, entendeu? Um time famosíssimo, tinha o Washington, Peter, Zenon, João Leite, entendeu? O Alberes, Betão, o próprio Peter que eu falei, o Washington, o Setravante, o Tato, entendeu? Então, só um time, um time de pobre que era, só que esse time não andava. Aí, quando eu saí de lá, eu praticamente fiquei... Mas olha que curiosidade, te interromper um bocadinho, que eu vi, não sei se foi a sua estreia, mas eu estava vendo o jogo quando você entra no lugar do Wagner Mancini. Wagner Mancini contra o Corinthians. Que quebra o braço que você falou, né? E o engraçado é que a gente morava no mesmo alojamento. Então, felizmente, eu sempre falo isso, que as coisas acontecem na vida da gente, né? Eu falei, eu fui muito... não é que solidário, eu fui companheiro, porque tinha coisas que ele tinha dificuldade, então o que eu podia assessorar, ajudar, e depois eu fui ajudado por tantos, né? Então, quer dizer, a gente faz lá atrás sem pensar o que vai acontecer lá na frente. Então, eu digo curioso, porque quantas vezes você machucou para dar a vez para o outro, né? Aí o cara ali machuca para dar a vez para você. Ficou um jogo contra o Corinthians e tal, mas eu não... não foi uma estreia boa a mim, o time também não ajudou, entendeu? Eu fiquei meio nervoso no dia e tal, aquela coisa toda. Aquela coisa normal de você estar... E quando eu saí do Guarani, o meu passo ainda pertenceu ao Cruzeiro. Eu fui emprestado para a Ferroviária de Araraquara. A Paulista de Jundiaí queria para me disputar a segunda, e a Ferroviária de Araraquara me queria para disputar a primeira do Paulista. Aí eu lembro que eu cheguei no Cruzeiro, virei para o diretor e falei, pô, você quer me emprestar para a segunda do Paulista? Você tem um time da primeira me querendo? Estou te entendendo. Eu não vou para o Paulista, eu vou para a Ferroviária. Aí acabei acertando para a Ferroviária, mais uma vez nós fizemos um Campeonato Paulista extraordinário, entendeu? Vários jogadores saíram, aquela coisa toda. E eu saí da Ferroviária para a Portuguesa, com o passo vinculado ao Cruzeiro ainda. Quando eu fui para a Portuguesa, é lógico que depois de oito anos que eu fiquei sabendo disso, o São Paulo, através do próprio Carlos Alberto Silva, que me conhecia e tinha sido meu treinador no Cruzeiro, era treinador de São Paulo, já tinha me indicado para o São Paulo. O que acontecia? Muito de um clube do interior te negociar para repassar para o grande depois. Então, a jogada do Paulista de Jundiaí era uma dessas alternativas. Depois aconteceu com o Juventus. Quando eu estava na Ferroviária, o Juventus foi até o Cruzeiro para me contratar, mas era para repassar para o Palmeiras. Entendeu? É o tipo daquilo, o preço ali é um, o preço aqui é outro. Entendi. Então, faz uma jogada mesmo, que dê uma compensação para outra equipe. Então, a Ferroviária me marcou muito nisso. Então, e um fato até marcante também, que o Leão, no jogo da Ferroviária Portuguesa, já dentro de campo, para começar o jogo, ele cruzou o meio, o campo todinho, no meio, ele andando, passando, não acerta o contrato com ninguém, não vou te levar para o Portuguesa. Continua andando. Aí acabou o jogo Segurança da Portuguesa, a gente chamava até de Maguila. O que é o Adil aí? Sou eu, professor Leão, quer falar com você. Aí eu fui lá conversar, ele veio, perguntou para o meu parceiro Cruzeiro e tal, eu estou emprestado e tal, então não acerta com ninguém, não vou te levar para o Portuguesa no final do Campeonato. Aí eles conversaram lá, foi aí que logo depois do primeiro Campeonato que eu fiz pela Portuguesa, no Campeonato Brasileiro, o time era muito bom, eu fui muito bem também e tal, o Cruzeiro me compra o Charles do Bahia. E o treinador do Bahia já, da andança dele, sabia que o Cruzeiro tinha colocado vários jogadores para diminuir um pouco o preço do passe e eu estava incluído nesse pacote, vamos dizer assim, né? Aí acabei indo para o Bahia. Aí eu já fui para o Bahia definitivo. ali foi o final do meu vinte do Campeonato Brasileiro. E no final do Campeonato Brasileiro pelo Bahia, o Paulo Maracajá me chama na sede e me pede que eu me vendesse. Ele estava numa situação complicada, o Bahia atravessou uma situação complicada e no momento, no mercado, no time dele, o jogador que teria disponível seria eu. aí eu volto e ligo para a Portuguesa. Aí a Portuguesa, não, nós compramos você e tal, tal, tal. Aí me compraram do Bahia. Aí eu fui para a Portuguesa em definitivo. Isso é noventa e um, noventa e dois. É, noventa e um. Eu já tinha jogado na Portuguesa e noventa e dois eu volto em definitivo. E esse campeonato de noventa e dois é o melhor momento da carreira? É porque a Portuguesa fez um grande time, né? Zé Maria do lateral, Zé Maria, o Vladimir, entendeu? Tinha o Capitão, o Tom Cristóvão, o vilotrenador, o Nilson, o Benio, o Maurício, o Nilson e eu, entendeu? Então, era um time... A gente fala assim, chegava na semifinal, disputava São Paulo, Palmeiras, Corinthians e às vezes a Portuguesa entrava até no Gato Santos. Então, era um time que mantinha, tinha uma aravena que veio contratar o chileno, que eu empurro ele pra bater uma falta, né? Aquela... Esse caso, nós temos um ataque, né? Eu não consigo um ataque direito. É, a Portuguesa contratou o Aravena, um meio capíssimo, camisa 10, do Chile. Canhoto. O cara batia na bola com uma facilidade, extrema habilidade. E eu também, eu sempre gostei de bater falta. Você viu que o cara tinha moleque aí, entendeu? E eu treinava também. Aí, teve um jogo contra o 15 de Jaú, não, Novo Horizontinho. Eu tava ganhando de 1 a 0, gol meu. E o bem na partida, que negócio, só uma falta lá, ele pegou a bola e pum. Vai pegar uma falta, uma bola e pum. Aí, eu fiz uma jogada, uma tabela... Tô pra fora. É. Uma tabela com o Denner. Na entrada da área, ele... Eu sofri a falta. Aí, ele chegou pra bater. De eu bater? Eu falei, não, quem vai bater sou eu. Eu falei, não, de eu bater, de eu bater. Aí, eu falei, não, eu que vou bater. Aí, o Denner chega pra mim e me perguntou, Oi, Didio. Você já fez um gol? Já deixa ele bater. Eu falei, ô, Denner, por desafio, eu não vou deixar. Ele quer bater tudo, pô. Eu também treino. Entendeu? Aí, ele deu, eu bater, eu bater. E o Maurício, o goleiro, que depois até veio jogar no Corinthians e tudo, é o que tava no gol do Novo Horizontino. Ele deu, eu bater, eu vou, empurro ele e bato a foto. O Maurício fica parado, porque a bola vai lá no ondo, realmente. Aí, aquela comemoração toda e tal, e na hora que a gente desce do intervalo, o Leão entra, vem o bufano de lá, né? O que que aconteceu? Que negócio é esse? Que aqui e tal, e tal, e tal. Aí, ele virou, falou, eu ver, não, Leão, isso é uma jogada ensaiada que a gente extraiu o goleiro lá e tal, e tal, e tal. E passou, né? Mas foi um fato marcante também na prova quadro do Rio. E essa, a chegada no Corinthians também, como é que você recebeu essa notícia? Já tinha ventilado essa possibilidade de ir? Depois te pegou de surpresa? Até porque eu não tinha empresário, não tinha nada, né? Então, eu tava em casa, de férias, o telefone tocou, porque eu disse, você tem que vir a São Paulo, porque nós estamos negociando com o Corinthians. Aí, eu peguei um ônibus, olha como é que era a situação. Peguei um ônibus, fui pra lá e tal, 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 assinei meu contrato, fui no Corinthians, acertei, eu mesmo acertei as boas salariadas, saí, fui pra rodoviária, peguei um ônibus e vim embora. Quer dizer, naquela era, hoje, por exemplo, a gente teria, vai de avião, entendeu? É outra situação, né? O clube manda passar de avião, não sei o quê, aquelas coisas todas. E vem passando com um monte de coisa na cabeça. Nossa, é, é. Porque, na verdade, na hora que você vai, é porque era férias, então, na hora que você chega pra apresentação, que você tem a noção da dimensão que é um clube daquele ponte, entendeu? Isso aí é, realmente, foi uma coisa marcante, realmente. É, ali com o Vicente Matheus, né? Sim, tinha, quer dizer, era um cara, né? Exatamente. É todo um misticismo que envolve, eu acredito até que o Flamengo também deve ser da mesma forma, né? Mas o corintiano, realmente... E essa história da sirene tocando, tem uma sirene tocando, né? É, porque era de praxe, quando o Corinthians contrata um jogador, todo mundo fala o Bar da Torre, que é um barzinho que tem no centro mesmo do Parque São Jorge ali, entendeu? Na época da democracia, o pessoal acabava o terno, sentava no Bar da Torre e ia tomar cerveja. Entendeu? Era a coisa mais natural. Então, sempre tocou a sirene para os grandes jogadores que contratam, entendeu? Então, o jornal até publicou no Dino, a sirene toca para a Dio. Quando você chega adentro o portão principal para entrar dentro do clube, já começa a tocar a sirene, entendeu? Então, está chegando alguém... Quando toca a sirene, alguma coisa importante está acontecendo no clube, entendeu? Então, isso aí... Mas eu falo assim, a dimensão de torcedor, de mídia, entendeu? É totalmente diferente. Totalmente. Até em relação à própria portuguesa, não pode nem se comparar. Mas eu venci o Cruzeiro, entendeu? Eu venci outros clubes grandes também, mas igual o Corinthians, é indescritível. Não tem... Eu nunca me senti jogando pelo Corinthians, jogando na casa do adversário. Entendeu? Até porque na época era torcida misturada, não tinha torcida única no campo. Entendeu? Então, qualquer lugar que você fosse, que ia jogar, a torcida do Corinthians era sempre maior do que do adversário. Entendeu? Então, isso aí também era um entusiasmo, uma cobrança, mas um conforto também, porque nós somos maioria aqui. Então, entendeu? Isso aí é uma coisa que... E empurra mesmo o time. É impressionante, Ney, mas... Porque eu acho que a força extra é da mente, né? Então, eu acho que aquilo ali acaba contagiando muito. Entendeu? Mexe, te levanta a sua autoestima. Entendeu? Se olhar aqueles caras com muito, 90%, vamos dizer assim, a maioria, com dificuldade financeira, mas todo jogo está lá, viaja. Entendeu? Então, você passa a ter uma responsabilidade a mais do que você já teria pelo fato de estar jogando no Corinthians. Eu lembro direitinho que nós começamos o campeonato mal, a torcida cobrando muito, aquela coisa toda. O time foi dando uma resposta até chegar à final do campeonato paulista, perdendo o Palmeiras, que era um time dentro de campo, em termos individuais, de atletas, muito superior ao time do nosso do Corinthians. Entendeu? Muito superior. Era mais time. Entendeu? O Corinthians chegou onde chegou por causa da camisa. Entendeu? Porque todo mundo chamado de time medíocre, de time medíocre, igual aconteceu recentemente que era aqui, a quarta força do futebol paulista e depois foi lá e foi campeão. Entendeu? Então, o Corinthians tem muito essas coisas também, entendeu? Isso aí estimula muito realmente. Tem uma comparação. O Palmeiras tinha César Sampaio, Mazinho, Antônio Carlos, Roberto Carlos, Evair de centroavante, Edilson Capetinha. Entendeu? Fora os que estavam no banco que tinha, porque o Palmeiras tinha um patrocínio na época da Favala. Então, isso aí, a diferença era muito grande. O 3x0 foi no mesmo campeonato que vocês fizeram o 3x0 nele, daquilo que você arranca e dá de companhia? Foi na semifinal. Na semifinal. Esse foi um jogo marcante, primeiro porque tinha 150 mil pessoas no estádio. É dificilmente nós vamos vivenciar isso novamente. Foi onde esse jogo? Foi no Morumbi. Nós ganhamos 3x0. E logo em seguida teve a final que nós ganhamos o primeiro jogo de 1x0 e no segundo jogo eles deram aquela... O segundo jogo o Nelson me tira com 15 minutos, né? Até hoje também eu não tive a curiosidade de perguntar a ele. Eu acho que aquilo ali, no meu modo de entender, ele equivocou, não é porque sou eu que estou falando, mas eu acho que foi um equívoco, principalmente pelo jogador que tinha jogado 36 partidas em 37. Naquele campeonato paulista foram 37 partidas até aquela da final. Eu joguei em 36. Então, quer dizer, eu valorizei o investimento que o clube fez em mim. Eu dei retorno, um exemplo, né? Eu dei retorno para o clube. Eu não fiquei no departamento médico, eu não fui expulso. Em 36 jogos, eu tomei três cartões amarelas. Então, quer dizer, o meu handicap era muito favorável. E eu, taticamente, eu fazia uma função que poucos faziam no Brasil naquela época. Voltando um pouquinho à época da prova portuguesa, eu acho que em relação à seleção brasileira, até porque não tinha empresários. Tinha empresários, mas eu, principalmente, não tinha um empresário. E olhando hoje como a coisa funcionava na época, é muito interesse do empresário ligado ao treinador para convocar para amanhã ou depois o negociado para fora. Entendeu? Aquela, o que acontece muito hoje, às vezes o jogador convocado uma ou duas vezes, logo em seguida ele está sendo vendido, está sendo negociado. Entendeu? O preço triplica, quadruplica, entendeu? Enfim. Então, na época, o fato de eu não ter essa pessoa realmente, hoje não, você convoca ou até a própria portuguesa, né? Não é exigir, mas reivindicar. Porque na época, tanto Elivelton quanto Paulo Sérgio estavam muito mal no... um no Corinthians e o outro no São Paulo. Entendeu? E o ponto esquerdo atacante do momento do futebol paulista que estava bem era o Adil da portuguesa. E já tinha sete gols no campeonato paulista. Entendeu? Então, isso aí foi uma coisa que na época eu lembro que era até o Falcão, como for 50, 60 jogadores, eu poderia muito bem ter sido chamado. Entendeu? Ter feito um bate-volta igual muitos fizeram. Entendeu? Mas ter tido o gostinho e a oportunidade. Fica uma frustração. Não, não. Da seleção brasileira, essa oportunidade. Não. Não deu, não deu. Teve a própria situação do Lyon da França, né? Na época, dessa mesma situação, foram agentes do Lyon para tentar negociar para a França. Não houve a cor daquela coisa toda. Você falou no Nelsinho. Eu já te perguntei isso uma vez, mas para a gente deixar registrado. Aí ficou algum ressentimento nesse caso. Me machucou muito, até em função de saber o quê, porque era muito difícil na época você ter a oportunidade que tem hoje de ver os jogos. De estar acompanhando os jogos. Hoje é muito simples. Você vai lá, caça lá, toda hora tem um jogo de futebol na televisão. Eu fiquei frustrado mais pela minha cidade. Entendeu? Pelos amigos. Entendeu? Por tudo aquilo que eu tinha passado, vivenciado. Entendeu? Poderia ter sido até de uma maneira diferente, mas eu acho que não vale a pena você guardar essa... Ah, mas você engoliu? Não. Eu fiquei muito chateado no dia. Entendeu? Depois, até para chegar em casa, para vir para a minha cidade, porque logo em seguida eu vim para cá, ninguém entendendo nada porque ele tirou, o Bruno Cineiro. Aí sim, agora sim, a plaqueta número 11 e a entrada de Tupan aos 17 minutos e 54 segundos nesse primeiro tempo. É, mas o Nelsinho está fazendo um sinal para o Paulo Sérgio vir trabalhar pelo lado esquerdo. Fez com a mão aqui agora para o Paulo Sérgio vir jogar aqui, desse lado. Então, inverte-se, portanto, o Tupan vai daquele lado e o Paulo vem do lado de cá e o Adil vai sair. Daqui a pouco ele vai conversar com o Otávio Muniz. Um jogo perigoso. Está aqui o Adil. Vai lá. O que foi, Adil? O que foi, Adil? Não sei, pô. Você não está machucado, Adil? Não, não sei. Determinação dele. Acho que é para o bem do nosso time. Você não se machucou ali naquela jogada de fundo, Adil? Não. Ih, rapaz, aí tem que ser. O Otávio Muniz tem que se perguntar. Mas eu acho que isso aí também foi uma coisa que passou e marcou negativamente. Marcou. Pode ter me prejudicado na minha carreira se tirar um jogador com 15 minutos. Mas eu acho que nesse entendimento, olha que foi ele que pediu a minha contratação, acima de tudo. Eu gostava muito do esquema tático dele porque foi um dos treinadores que eu acabei aprendendo muito em posicionamento, em cobertura, essas coisas. Taticamente ele era bom, entendeu? Mas fiquei chateado pela... Como a forma... Como aconteceu a situação, entendeu? Muito rápido, né? Principalmente depois de ter mudado a característica porque no Corinthians eu era o quarto homem. e muitas das vezes o segundo volante pelo lado esquerdo. Entendeu? Porque além de eu voltar para fechar o meio para marcar porque o Neto só ficava lá para frente, às vezes quando o Moacir saía para... Deixava o Ezequiel eu fechava por dentro para fazer o segundo volante pelo lado esquerdo. Entendeu? Então eu era jogador pro time. Entendeu? E no Campeonato Paulista nós conseguimos... O Viola, se não me engano, fez 23 ou 24 gols. Tem 17 assistências nessa passagem pelo Corinthians. E a estreia... A estreia foi complicada porque nós fizemos a estreia contra o Bragantino na Fazendinha. Aí eu perguntei para o Bragantino. e foi a primeira vez que nós nos enfrentamos. Mas foi normal, transcorreu tudo normal, ele fazendo a dele, fazendo a minha. E nós bombardeamos o Bragantino. em termos de oportunidade criada, tipo assim, 11 no jogo e não fizemos um gol. O Bragantino foi lá e fez um gol. E nesse jogo teve um pênalti para o Corinthians. Então nós tínhamos na época o Giba lateral direito, que era macaco velho do Corinthians, tinha o Viola. Tinha outros jogadores que poderiam pegar a bola e eu falei assim, não, vou bater o pênalti. Ninguém se apresentou a bater o pênalti. Aí eu fui e falei, não, vou bater o pênalti. E eu acabo errando o pênalti. O Gabriel, que foi goleiro para o Botafogo do Rio, acabou defendendo. Então ali já começou, na saída, a torcida já começou a pegar no pênalti. Ali você já começa a dizer, rapaz, o negócio é claro. O negócio é claro. E o dia diferente desse, né? O dia diferente desse, esse jogo do 3x0 também, entendeu? Foi marcante, entendeu? Porque foi uma, vamos dizer assim, uma atuação nossa digna de time grande, realmente, entendeu? Apesar de você saber que o outro, tecnicamente, é superior a você, entre aspas, você pode demonstrar que nem tudo é assim, né? Esse lance do 3x0, na arrancada, em diversos momentos, ele está na sua frente, de lado, você corta para um lado, ele vira para um lado, você corta para o outro, aquilo ali vai passando as alternativas, eu vou chutar no gol. Na próxima oportunidade, eu vou chutar no gol, aí você vai... A polícia que a gente fala que é a diferença do craque, né? Eu não sou craque, eu corri com a bola, olhando para a bola, para descargar para baixo, o craque corre olhando para a frente, ele não vê, não precisa olhar para a bola. Então, ali, era uma maneira que eu estava com um recurso para ele não dar o carrinho para interceptar a bola. E na hora que eu chego dentro da área para finalizar, eu sei que ele está do meu lado. Mas abriu mais um pouco, para me ter o ângulo para me chutar, né? Aí, ali, ele vem, ele dá o carrinho em cima de mim na maldade mesmo, bola ou balinha, entendeu? Só que ao invés de eu chutar, eu dou um calcanhar para trás. Mas vem alguém gritando atrás? Não, não. Não, vem o Bobô. O Bobô acompanha a jogada e o Paulo Sérgio porque foi um contra-ataque muito rápido. E lá na intermediária? Eu peguei na... Na sua intermediária? No grande círculo, né? Mais atrás, um pouco. É que você não está lembrando a coisa? Na grande círculo, não. Na grande área. Ali, eu pego ali. Então, o Bobô acompanhou em linha reta e o Paulo Sérgio fechando para o lado direito. Então, quando eu chego na área que eu ameaça eu chutar, eu dou um calcanhar para o atalto, ele já vem me quebrando, me jogando, o juiz poderia até marcar pênalti. Aí, o Bobô, o goleiro sai no Bobô, o Bobô ameaça, toca para o lado e o Paulo Sérgio sai por. Ele fechou o caçado. que nós demos que, entendeu? Foi uma vitória que marcou também e até financeiramente. Porque eu lembro que o bicho foi tão gordo que eu comprei um carro zero para o bicho. entendeu? Eu falei, nossa senhora, o Bobô vai ter um carro louco. Então, foi uma coisa que marcou muito. Teve outras partidas também, como o que foi o jogo do Juventus contra o Santo André. Que é os 46 minutos no segundo tempo, o Irã, o goleiro do Santo André, vai na área, bate o escanteio e faz o gol. E sai para comemorar. Aí, a bola no meio de campo com o jogador do Juventus com o pé em cima da bola. Eu falei, tira o pé da bola. O juiz pronto para terminar o jogo. Aí, ele tira o pé da bola porque se ele toca na bola ali para mim vir tocar na bola, o juiz já tinha terminado o jogo. Então, como ele não tocou na bola e tirou o pé da bola, eu chuto a bola no meio de campo e faço o gol. Aí, o mais interessante, deu uma repercussão positiva, extraordinária que o Juventus conseguiu a classificação, não foi rebaixado. Tem eles, fatores que agregaram aquele gol, né? E no outro dia, a imprensa me procurando, aquela coisa toda, não, esse gol eu dedico para o Pelé, pô. Esse gol é para o maior do mundo, entendeu? Uma honra poder fazer um gol desse e poder homenageá-lo com esse gol, entendeu? Então, deu mais repercussão ainda, aquela coisa toda. E logo em seguida, eu vim jogar uma bola em São Romo, no São DT, aí eu fiz um gol no meio de campo, o Irmão Lozada deu o gol e depois o Zé Calorei e o Beliliu anularam o gol aqui na mesa, entendeu? Aí deu uma confusão nada, aquele negócio todo. Aquilo todo. E um fato curioso também que no outro dia, na segunda vez, foi no domingo, no outro dia, o William Bonner termina o Jornal Nacional com esse gol, que é o gol que desmancha prazer. Desmancha prazer de Adil acaba com a história do goleiro Irã. Tem aquele jogo que você deita lá, aquele jogo contra o Corinthians, que você fez os dois gols, você jogou na Português, amanhã vou jogar contra o Corinthians, uma oportunidade na minha vida. Não, aquilo ali aconteceu naturalmente. É igual a, na época, a Abigail, ela era a repórter da Gol, na saída do jogo, ela veio entrevistar para o Mazoneta, que é batedor de foto, que é quem dera se eu chegasse aos pés do Néstor. Então, a conversa foi espetacular. Ela toca na travessão, Ronaldo no gol, o Ronaldo valoriza o gol mais ainda, com o goleiraço daquilo. Com certeza. Não, teve um fato até que me marcou muito foi, eu jogava no Cruzeiro, no Juniores, nós fomos lá contra a Seleção Brasileira e tinha hora que eu ficava parado olhando, Gilles, Fereza, Sofres, Renato, Luizinho, os caras jogam demais, Leandro, entendeu? Isso realmente foi uma coisa que... E aí, tem uma foto minha com o Zico, o Zico é mais baixo do que eu. Entendeu? uma habilidade, uma inteligência para jogar. Um técnico, Nica, Robert Valda Vina, que foi na... Foi na... na... no Araçatul. Vadão, que hoje é o operador da Seleção feminina. O Silinho também, em termos de... O Silinho foi onde? O Silinho no Guarani. Em termos de entendimento, de jogada e saiada, de você sair do marcador, o cara que vai enfiar a bola, botar a bola no ponto futuro, ele era diferenciado. Diferenciado. A maneira que você encosta no zagueiro, onde você vai sair, onde o cara vai meter a bola. E ele falava, filmava, e depois mostrava na televisão para a gente. Entendeu? Olha o que eu estou falando. Vou falar com vocês, nós vamos fazer no campo, e eu vou filmar, para depois mostrar para vocês como é que é a situação. Então, naquela época, usando esse recurso, realmente foram pessoas que marcou muito essa... Vou fazer duas perguntas agora, uma emendada na outra, mas a primeira, jogador de rouba técnico. De rouba. Você já participou, digo assim, de ouviu a conversa? Efetivamente. Já fui até um dos líderes, um dos cabeças. O treinador já ocorreu também, em dois clubes que eu joguei, da diretoria, mandar o treinador embora, e eu e mais dois, três, e assumir a equipe. Ah, não, vamos botar o time para jogar, com o fulano, se fulano, vai jogar esse time aí. Põe qualquer treinador, e assim, 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 entendeu? Já aconteceu, foi um fato inédito até. Eu joguei em diversos clubes, que os treinadores acabavam de dar para a eleição, eu chegava e falava, se eu dar cinco minutos, para a gente bater um papo aqui, foi doido, ou sim, não tem problema. Aí ele saía, ele tinha dado, ia lá na lousa, ou eu ia, ou o outro ia, e foi, gente, assim, 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 ó, de lá de lá tem o fulano, tem que olhar o ciclano, olha a bola parada dele, entendeu? A gente estava com uma, uma mexida, agora o treinador estava de fora, falando de verdade aqui, dificilmente, só o cara que está ali do lado dele, ali que vai, vai estar, vai estar escutando alguma coisa. O que eu vou lembrando aqui, é bom o diretor, que a gente não falou também, né, o diretor de futebol, que marcou bastante, que estava ali presente, que, tirando o seu Renato, só já, né, todo mundo fala. Eu, eu ficaria com os dois. É, que legal. Ficaria com os dois. Que eram extremamente positivos, o Betinho virou e falou, o seu Ney, Betinho, lateral esquerda, eu machuquei, eu tive um acidente de casa, só o Renato vinha aqui dentro de casa, ó, farmácia, médico, se você precisar, eu não estava nem julgando, entendeu? Eu não machuquei dentro de campo, ele era do Botafogo, machuquei no acidente, então era a diferença dos caras, né, numa conversa com o Totonha, agora também, ele citou, mencionou os dois também, e ele contou a passagem engraçada, o dia que ele desentendeu com o Eloísio Caetano, e ele menciona o seu nome, nós puxamos o Adil, estava arrebentando na base, lá nós puxamos o Adil para julgar, Operário Botafogo, o Eloísio entrou, mas deu uma rachada no Mica, e eu fui para cima dele, um me empurrou, eu falei assim, dá em mim, rapaz, dá em mim, dá em mim, seu palhaço, ele falando assim, aí o Eloísio, dá em mim você, e eu dei, pá, saí correndo para o bestiário, que a confusão toda, a polícia foi lá e me pegou, ele contando, vai sair agora em maio, a polícia me pegou, acabou o jogo, eles me levaram para a delegacia, mas era um jogo importante, a turma ficou comemorando, lá esqueceram de mim, eu lá com o uniforme do Botafogo, com sede, com fome, tudo sujo, e ouvindo os gritos, lá no Botafogo, a turma comemorando, lá pelas tantas, o Renato vai lá me buscar, um jogo que marcou também, que nós fomos a Bicas, jogar contra o Biquen, isso aí, que não sei o que, se forçou-se uma confusão, o Euridio chegou e falou, não, pode entrar, que aqui eu garanto, aí o Revolve na cintura, o Zé Luiz fez gol, não deu um chocolate, dá nada do Biquen, eu não sei o que, consegue fazer uma seleção, desse período que você jogou, assim, se você puder fazer um aqui, um lá, não seria nem uma seleção, eu prefiro até daqui, não seria uma seleção, eu selecionaria aí, alguns nomes, porque, o nosso time era muito bom, realmente, entendeu? Agora, profissionalmente, eu não sei se nós teríamos um goleiro, que seria profissional, tipo o Geraldinho, o Bastião Gavita, em relação a, futebol de salão, entendeu? Foi um dos melhores que eu vi aqui, entendeu? O próprio Roberto, entendeu? O Quilin, o Zusa, o Zerli, entendeu? Lior, Tico, aí você tem que botar o Ninha, você tem que botar o Periquito, entendeu? Você tem que, o Dalma, o Matin, entendeu? O Quim, porque poderia ter N dificuldades, mas era um goleador nato, o Bengozinho, o próprio Lico, entendeu? É a característica, né? Que a gente vai colocando, o Joneri, que era aquele ponta-direita, ah, o Cafurinho que virou jogador, o Joneri teria virado jogador, um exemplo, né? O Serginho Macchioli, o Paçoca, entendeu? Eu acho que nós tivemos aqui, uma safra, entre a nossa geração, uma geração mais velha, um pouquinho, manda a brasa, enfim, de repente eu vou até esquecer um ou outro aí, mas, entendeu? Eu acho que nós tínhamos aí, você pode selecionar aí, 20 a 25, que talvez tivesse uma oportunidade melhor, uma situação melhor, poderia ter virado jogador, como eu virei. Como você fala que o, se você estivesse empresariando o Quim hoje, ele era o nosso, o nosso tratado melhorado, nós estávamos tudo melhorando, a bola bate nele e entrava, batia na trave, voltava nele, fazia bom demais. Cheiro de gol, cheiro de gol, entendeu? Igual o Jardel se destacou. Você não pode comparar, por exemplo, o Zé Luiz com o Quim, entendeu? Tecnicamente, o Zé Luiz é mil vezes melhor, entendeu? Mas o Quim tem suas qualidades, igual o Jardel teve, entendeu? Igual o Gustavo, que está no Corinthians, tem, entendeu? Então, tem a sorte ainda. E naquela época, principalmente, era 4-3-3, né, Ney? Não tinha aquele negócio, era dois pontas, era um ponto esquerdo, um ponto direito. Ou era o Bengozinho com o João Nero, era o João Nero, o Bengozinho, entendeu? E o Quim no meio, você cruzava a bola toda hora, ele estava lá empurrando para dentro. Nós tivemos uma safra muito junto, que é a safra do Natinho, do Carinho, do Mandavasa, e a nossa safra logo em seguida, dois anos, depois que vinha a safra do Cacalo. E naquela época, o Cacalo foi o jogador que mais se destacou, não teve um outro assim, que igual tinha na nossa época, tem o Tico, tem o Lico, tem o Ninha, tem o Bengozinho, tem o Fulano, tem o Ciclano, entendeu? Você ia bater uma pelada na quadra do Mangueira, você mexia para cá, para lá não, aí depois veio aquela outra safra. Eu cheguei a levar o Cacalo no cruzeiro, o Cacalo fez um treino muito bom, eles gostaram, chegaram até a interessar, mas ele tinha outras prioridades familiares, que não podia fazer aquilo, então acabou, portanto, eu estou com dificuldade de falar com o Tarsísio, na dificuldade, eu vejo aí, não é o jeito dele, e às vezes eu pego uma pelada, pessoa ligada, para falar do outro, no esporte. O que você... Na verdade, a nossa infância, o começo, foi mais de confusão, de briga, primeiro que eu não jogava onde ele jogava, eu só jogava contra, e a gente brigava muito, dentro do campo, entendeu? Uma coisa até, mas brigava muito, então, isso aí foi uma coisa que marcou também, depois do que eu jogava, eu acho que eu joguei uma ou duas vezes com ele. No operário? Não. Não. Mas é já. Com uma pelada lá na Bessam, aí eu tive um time meio para jogar, aí eu acabei jogando, entendeu? Mas tinha um negócio assim, de não jogar do mesmo lado, jogava do mesmo lado de jeito não, nem pelada, nem calma. Então, mas agora fala o seguinte, você analisando ele, como jogador. Jogador de pelada, é incomum mesmo, acho que não teria êxito, porque não é, a gente não pode, falar só do futebol, porque o futebol não é só o futebol, a gente fala que jogar a bola é o mais fácil, o difícil é quando você sai de dentro do alambrado, entendeu? Lá dentro você não pensa no pai, na mãe, na namorada, no amigo, não pensa em nada. Mas saiu do portão para fora, é que entra a dificuldade, entendeu? Se em casa está tudo bem, se tem dificuldade em casa, às vezes eu tenho que trabalhar, porque eu vou ficar aqui, não mando dinheiro para casa, nem a casa ainda tem que mandar dinheiro para mim, entendeu? Aquela transição da dificuldade, pô, estou com 20 anos, estou aqui pelejando até hoje, chega amanhã, não dá nada, não estudei, não fiz isso, não fiz aquilo, vou ficar para trás. É, eu imagino que deve ser. Então, tem uma série de fatores que envolve a pessoa chegar ou não a ser um jogador de futebol. Que é para uma minoria. Minoria, entendeu? Ah, ele vai ser o Pelé, o Zico, um exemplo, vai ser o Neymar, não tem como você. Quando aconteceu o fato de eu, quando eu quebrei a perna que a minha mãe teve que alugar uma comissão para ir lá no Rio me buscar, porque eu tinha que vir deitado, tirar o banco da compra e vir deitado, eu não acredito que você mora aqui, por exemplo, eu moro aqui, mas lá dentro daquele quarto, naquela que chegou, cabelo forte, tinha 35 beliches, mas 70, 70 moleques, mas eu gostava, eu gostava, eu me sentia outra pessoa lá, entendeu? Tinha prazer de ficar lá. A gente fala, voltando, aproveitando essa oportunidade, um jogo que eu estava em casa, estava com visita em casa, aqui em São João, o Dequinha e o Kazin, e eu tinha assinado pro operário, porque na época eu estava construindo a casa, eu falei, São Ricardo, eu jogo pro operário, não tenho que pagar, não dá nada. Se o Giló fizer as portas e as anelos, eu vou pagar ele, não é de graça não, mas ele tem que pegar pra fazer, porque se não, eu vou deixar lá, a casa vai estar pronta, não tem porta e janel, que o Giló não fez. E o São Ricardo, nós tivemos uma amizade muito grande, uma pessoa extraordinária, sensacional, operário, de coração realmente. Aí ele falou assim, não, pode deixar, então a gente tinha um jogo contra um time de bicas. O São Ricardo foi lá de manhã cedo, ele era um anel, com o Giló, eu falei, não, São Ricardo, eu vou, pode deixar, eu vou, eu vou, eu vou, aí uma hora da tarde não apareci, duas horas da tarde não apareci, três horas da tarde ele ligando aqui pra casa e eu estava com o Dequinha, com o Kazin, conversa daqui, conversa dali, eu não vou lá não. Aí o Kazin, o Dequinha, falou, Sônico, faz o seguinte, vai lá sim, você já marcou o compromisso, nós estamos aqui desde dez horas da manhã tomando uma cerveja, vai lá sim, coisa e tal, coisa e tal, pode deixar, então tá bom, então eu vou. Aí eu cheguei, entrei com o carro, só levei o chutejo, já coloquei, o jogo estava, já tinha começado, tinha uns dez ou quinze minutos de jogo. Aí o Anísio assim, na porta, eu falei, dá uma camisa aí. aí o Anísio, e aí ele falou, eu tô vendo quem que eu vou tirar, mas tira qualquer um, você quer que eu fique do lado de fora, que eu não vou ficar do lado de fora, porque muita gente, o fato interessante, que é uma coisa que marcou, eu estava lá no Tormenter, no Bote, e o pai da Valdemar, o Gilmar, ele falou pro senhor, rapaz, eu lembro de você aqui em São João, me falaram que você ia jogar um jogo lá no operário, contra o Desul, eu fui lá, ele falou, eu vou lá ver esse cara jogar. Você vê como é que a coisa, uma coisa vai marcando a outra, né? Aí, eu falei, eu vou lá ver esse cara, mas eu cheguei lá dez minutos, o cara não tá lá, quinze minutos, o cara não aparece. Aí, ah, eu vou embora, o cara não vem aqui, muita gente querendo ir embora, de repente, o cara chegou lá, mas mudou o jogo, o todo pegou lá no meio da rua, e não sei o que, mas o cara era bom, me dá, eu estava para esperar aí, então, esse também foi um jogo, que marcou, assim, positivamente. A pessoa vai para ver, ué. É, eu sei, não vou muito longe, não, eu sempre te falei isso. Observe, onde você chega, arrumou aquela boleira, graças a Deus. Tem esse reconhecimento, esse carinho, apesar de que, eu sempre comento isso, muita coisa que, é, a gente tem que até deixar registrada, é, a importância, do trabalho que você faz, para deixar para as outras gerações, quem fomos nós, entendeu, o que nós não temos, por exemplo, do Heleno, de outro, do Tumbuta, de outros jogadores que, que nos incentivarem, nos, né, proporcionar o objetivo de ser jogadores, né, de estar daqui 10 anos, 15 anos, tendo a oportunidade de ver uma, uma situação como essa, da dificuldade que é, para se chegar ao objetivo, se não é só no futebol, é no esporte em geral, mas na vida também, né, é importante dizer isso, então, eu acho que, é, 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 é um carinho muito grande, importante que a gente tem, faz essa, essa situação, principalmente, é, porque eu gravei uma coisa, isso deve ter, mais de 10 anos, não sei o que, quando você falou, quando você falou, eu digo, sabe o que quer, eu tento guardar e resgatar alguma coisa, para a gente deixar para as próximas gerações, porque se eu não fizer isso, não vai aparecer uma outra pessoa para fazer, entendeu, então, eu prefiro que, graças a Deus, eu estou fazendo, entendeu, porque amanhã ou depois, alguém vai ter o reconhecimento, entendeu, vai ficar, é um legado que você está deixando, que não tem preço, entendeu, isso aí você pode ter certeza, que não tem preço, e, muitas coisas que as pessoas veem, a meu respeito hoje, eu devo tudo a você, porque, se não fosse você pegar a fita, limpar com álcool lá, tirar uma por uma, aquela coisa toda, reaproveitar, hoje nós não teríamos praticamente nada. Tirou, fugiu de Wilson, vem trazendo para a zona diária, adiu, 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 gol, gol, sensacional de adiu, que lindo passe do Marques, 21 minutos e meio no segundo tempo, adiu Corinthians, 4 a 2. 2 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 a 2. 3 a 2. 4 a 2. 6 a 2.